Preocupada com a saúde da família, Dona Maria é cautelosa quando vai às compras. Ela tenta observar a quantidade de agrotóxico nos alimentos. Quando você pega um produto muito grande, ele está duro, está crespo. E aí o que? A gente preocupa com como está o bem-estar, como está a aparência da fruta, da vitamina, da verdura, né? Neuza fica de olho na aparência dos produtos. O produto natural é outra coisa, né? É outra coisa. Aparece o sabor, é muito melhor. O último relatório da Anvisa aponta que 29% das amostras analisadas, incluindo, por exemplo, arroz, feijão, tomate e pimentão, apresentam resultados insatisfatórios por usar quantidade de agrotóxico superior ao permitido. A gente tem visto pesquisas relacionadas a cânceres, problemas de funções hormonais e até mesmo intoxicações alimentares pelo uso excessivo de agrotóxico. Para higienizar os alimentos, basta colocar uma colher de cloro em um litro de água e mergulhar frutas e verduras por 15 minutos. Essa prática tira um pouco do veneno da casca. Uma opção para quem quer cuidar da saúde, sem restringir o que come, são os orgânicos, mercado que vem crescendo. Cada dia que passa as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, com o bem-estar, preocupadas em ter uma vida saudável. O produto orgânico é o seguinte, a partir do momento que você experimenta o orgânico, sente o sabor, compara a diferença com o produto convencional, você não consegue mais consumir do convencional. O alimento orgânico, ele vem com selo de qualidade de produto orgânico, então a gente precisa ver a qualidade desse produto também. Como o valor dele é um pouco mais acima do que o outro, a gente pode dar preferência para as folhas, então que a gente já consome e reduzir um pouco desses agrotóxicos. Lucas decidiu melhorar a qualidade de vida e começou mudando o que come. A gente sente uma melhoria no corpo da gente, a gente sente uma diferença quando a gente consome eles. Então eu passei a falar assim, gente, não é tão caro assim, eu preciso mudar a minha alimentação.